Fala galera, beleza? Aqui o Carme Cará, trazendo pra vocês aqui uma sequência de samba muito grande Utilizando só o martelo e a queixada Tô aqui com a ajuda do aluno Formiga, acompanha a gente que pode estar utilizando aí no treino de vocês, beleza? Não quero de ouro nem velho Também não quero barulho na porta do cemitério